O que é a vacina que foi esperada? O ano inteiro, de 2020, muitas pessoas partiram e a gente estava no aguardo, ansioso dessa chegada. E assim, está sendo, para mim, extremamente emocionante. Creio que para todos os colegas também. O primeiro lote da vacina do Covid-19 chegou em Rio Bonito no início da tarde desta terça-feira, dia 19 de janeiro. O caminhão chegou até a cidade, escoltado pela polícia militar, até o local onde as vacinas ficarão armazenadas até o início da vacinação.